Americana, parque ecológico em 4K, com o drone DJI Air 3. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Para apresentar mais uma cidade turística próxima a São Paulo, fui até Americana, que fica a apenas 120 km de distância da capital, e visitei um dos seus principais pontos turísticos, Parque Ecológico Engenheiro Cid Almeida Franco. Um parque bem legal, por ser bem diversificado, completo e diferente do convencional, com mini zoológico e diversas opções de lazer. Nesse vídeo, imagens geradas pelo excelente drone DJI Air 3. Iniciei o voo na parte norte do parque, perto do lago onde tem ilhas para abrigar os macacos, e fui para o sul, percorrendo o parque até o seu final. Para exibir mais de perto alguns animais do parque, macacos, pavão e salamandra, criei alguns vídeos curtos no meu celular. Para vê-los, basta visitar a seção shorts do meu canal. Vamos ver o que a inteligência artificial tinha a dizer sobre o Parque Ecológico de Americana. O Parque Ecológico de Americana, Engenheiro Cid Almeida Franco, é um dos principais pontos turísticos e de lazer da cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo. Fundado em 1984, o parque é conhecido por sua infraestrutura que combina educação ambiental, conservação da biodiversidade e lazer para os visitantes. Principais características. 1. Localização. Situado em uma área de fácil acesso, o parque ocupa uma área de aproximadamente 120 mil metros quadrados. 2. Biodiversidade. É lar de uma grande variedade de animais, incluindo espécies nativas e exóticas, muitas delas ameaçadas de extinção. O parque conta com leões, onças pintadas, macacos, aves répteis, entre outros. Ele se destaca pela missão de abrigar e reabilitar animais que não podem retornar à natureza. 3. Infraestrutura. Trilhas ecológicas e áreas para caminhada. Espaços para piqueniques e convivência em meio à natureza. Um pequeno museu de zoologia e espaços educativos. Lago artificial que enriquece a paisagem e a vida dos animais. 4. Educação ambiental. O parque desempenha um papel importante na sensibilização ambiental. Recebendo escolas e promovendo atividades educativas voltadas à conservação da fauna e da flora. 5. Conservação. É reconhecido pelo trabalho de preservação ambiental e reprodução de espécies ameaçadas. O parque colabora com programas nacionais e internacionais para a proteção da biodiversidade. 6. Lazer e cultura. Além das atividades ecológicas, o parque oferece eventos culturais e é um ponto de lazer muito procurado por famílias, moradores locais e turistas. O Parque Ecológico de Americana é uma excelente opção para quem busca um passeio que mistura aprendizado, contato com a natureza e diversão. Sua importância vai além do turismo, sendo um exemplo de como áreas urbanas podem contribuir para a conservação ambiental. Os dados da inteligência artificial vieram do chat GPT. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.